É tristeza, de olhar para o meu filho e ele está naquele jeito. Não estou dormindo, ele tem que acordar toda hora, levantar para dar uma bolsa de gelo para ele botar no rosto. Nós vamos contar aí uma situação crítica que aconteceu aqui neste último domingo. O jovem Alisson, de apenas 24 anos de idade, voltava do trabalho quando ele caiu dentro de uma cratera e teve o seu rosto praticamente desfigurado. Nós estamos aqui na casa dele e vamos conversar com a família para saber, né, como que aconteceu toda essa situação. O que aconteceu com o meu filho? Eu estava deitada, eu só vi quando ele chegou, já com o rosto arrebentado, lavemos o rosto e levemos ele para o hospital. E o povo ainda não queria, ninguém contribuiu para ajudar a gente para levar ele para o hospital. Aí nós teremos o UB, quando o UB chegou foi que nós levemos ele para o hospital. O que aconteceu com ele? O acidente que está aí, ele com o rosto todo machucado, uma rua cheia de buracos. Assim mesmo, ainda passa o trator, quando chega aqui embaixo, ele não passa nada. Nós devemos jogar os bichos, a Deus dará, num lugar desse. Ele estava vindo do serviço? Vindo do serviço, que meu filho é trabalhador. Ele caiu ali? Caiu naquela vala para colar e se machucou todo. A rua não tem asfalto? Não tem asfalto, não tem nada, que devia ter para as crianças, nem de ir para a escola. A senhora, né, que é mãe, a senhora vê o filho da senhora nessa situação, como é que a senhora fica? A senhora está de calamidade, eu me sinto abandonada, jogada às cobras. E a Deus dará, se nós vivemos assim. Então a gente percebe aqui, é o Alisson, não é o nome dele? É, é o Alisson. A gente percebe, olha só a situação do Alisson, né, então, isso tudo por falta aí de infraestrutura. Não é de hoje, né, que nós da TV em turno, vem mostrando a situação dos moradores aqui do Coimbra e cobrando uma resposta aí da prefeitura. Mas, infelizmente, eles têm deixado, olha só, chegar nessa situação. A senhora mora aqui há quanto tempo? Eu? Eu já tenho bem uns 20 anos aqui. 20 anos e nada de asfalto? Nada de asfalto. E agora, o que a senhora pretende fazer? Porque a gente sabe que isso aconteceu por falta de atenção do governo, né? A senhora pretende o quê? Direito do meu filho, porque ele não vai ficar assim. E nem o meu, todo dia. Eu não estou dormindo. Ele tem que acordar toda hora, levantar para dar uma bolsa de gelo para ele botar no rosto. Isso dá dor. Dá dor demais. Medicamento não tem, porque eles não têm, nem nos hospitais, para ninguém. Não tem medicamento? Tem não, nos hospitais aqui não tem não, em hospital nenhum. Como é que é para a senhora, né? Abrir o portão da sua casa, olhar para a rua nessa situação e lembrar do que aconteceu? Ah, é tristeza. E grande, no coração. Muita dor. Para que é justiça? Quero. Isso aí eu quero. Quero justiça e ver o que é que faz por essa rua aqui. Qual o recado, né, que a senhora deixou para o prefeito, os vereadores e também o secretário de obras? É tudinho tomar vergonha e concluir as ruas, que é o certo. Ó, as criancinhas passam para a escola, limpinho, quando volta tudo sujinho. Por quê? Quando chove, é lama na meia da canela. E se a mãe não vir buscar, é capaz da água levar as crianças. A gente percebe que quando fala do assunto, a senhora fica emocionada, né? Mãe, né, fica... Porque a gente não dá vontade nem de falar nada, nada, sobre a condição que está meio firme. Nesse momento a senhora espera que a justiça seja feita? Seja feita. O prefeito tomar ciriaca na cara e ajeitar essa rua. Que a rua necessitária, que é de escola. Cadê? Não tem ajuda de ninguém. Cadê o governo? Cadê o prefeito? Cadê o dinheiro da cidade? Fica onde? Os impostos que todo mundo paga? De caro, né? De caro. Não tem retorno? Não tem, não. O retorno é cair. Cair, quebrar o braço, quebrar a cara todinha, que nem meio que está tudo machucado. Vou perguntar uma coisa para a senhora. Como é que a senhora fica ao lembrar do seu filho no domingo pela manhã, ele saiu de casa para trabalhar, estava normal. E quando ele chegou aqui... Meu filho hoje em dia está desse jeito, com o rosto deformado. É tristeza. De olhar para o meu filho e ele está daquele jeito. Não está conseguindo comer, beber água? Nada. Desde domingo? Desde domingo. Ficou internado no hospital aqui, daqui foi para Taguatinga. Taguatinga, levaram ele para o hospital de base para fazer o resto dos exames todos. A prefeitura veio aqui visitar a senhora, alguém? Aqui não vem ninguém. Nenhum cachorro, se ele tiver criado lá, nunca soltou para vir aqui na cidade. Então, pessoal, essa é a situação dos moradores aqui do Coimbra, né? Faz tempo que a TV em torno cobra, marca o secretário, cadê o Bira, né? O homem do povo. Diz que é o homem do povo, a gente não está vendo ele ajudar ninguém. Prefeito da cidade desapareceu. A Águas Lindas parece que não tem prefeito, não tem secretário, não tem ninguém, não tem ministério público. Porque olha só a situação dessa rua. Ó, buraco de um lado, buraco do outro. Ó o tamanho do mato alto no meio da rua. A gente está falando de uma rua aqui no setor Coimbra. E olha só a situação que aconteceu com esse morador. Um jovem de apenas 24 anos de idade, teve seu rosto completamente desfigurado por conta de um buraco no meio da rua. Falta iluminação pública. Os moradores falam, tem o porte, tem ali a lâmpada, mas não funciona. Então, que adianta? Cadê a prefeitura de Águas Lindas? Os moradores pagam imposto. O IPTU esse ano veio caríssimo. Um dos mais caros de todos os tempos da cidade. Nada. Para onde vai esse dinheiro? Os moradores pagam imposto, os moradores pedem, os moradores cobram. A prefeitura finge que nada está acontecendo. Então, nós da TV Entorno vamos acompanhar o caso do Alisson. E a gente espera, né? O mínimo que a prefeitura mande uma equipe aqui na casa dele e ajuda. Está faltando medicamento, ele não está conseguindo se alimentar direito e precisa dar atenção do governo. Já que a culpa de tudo isso é o próprio governo. E a gente espera, né? E a gente espera, né? É isso aí. E a gente espera.